Nós lançamos agora, em parceria com a Universidade Federal de Ceará, são prêmios, 40 prêmios de 10 mil reais para as escolas de educação infantil. E isso é interessante, porque a cultura você apreende desde pequena. E as escolas infantis, elas poucas vezes têm condição de levar isso às suas crianças. E esse prêmio, que não é um prêmio grande, é 10 mil reais, mas pode fazer uma festa numa escola infantil, né? E são para estimular a valorização da identidade local, a interação das crianças com as manifestações e tradições culturais brasileiras, que abarquem a transmissão de saberes e fazeres por intermédio de práticas, oralidade entre as diversas culturas e gerações. Isso pode ser culinária, pode ser memória, contos populares, trazer uma pessoa idosa da comunidade para contar alguma coisa daquela comunidade, como se iniciou, saberes, saberes, mestres antigos. Isso tudo pode enriquecer muito a vida cultural de uma escola infantil. Também a respeito à interação das crianças com as diversas etnias que compõem o território brasileiro. Então, por exemplo, uma escola infantil num bairro, basicamente com pessoas brancas que ali moram. Elas podem visitar povos indígenas, quilombolas. Isso enriquece aquela criança enormemente, ver que a vida é muito mais do que aquele quarteirão que ela mora, com as pessoas iguaizinhas que ela frequenta. A outra é respeito e consideração das relações de gênero. Esse pedaço eu gostei bastante. Promoção da igualdade, diversidade, identidade de gênero, formas de relação, de modelos familiares. Isso é muito importante para as pessoas também terem uma ideia do respeito que se tem que ter a diversidade que hoje existe e que sempre existiu. E o papel da mulher na sociedade, as relações familiares que hoje existem também, que têm que ser respeitadas. Então, tudo isso, as escolas interessadas poderão usar também o recurso. E a valorização do pensamento, da criatividade, da expressão, das brincadeiras. Aí é para as crianças fazerem a festa cultural. Eu espero que vocês que estejam nos ouvindo, entrem nesse edital. É um edital que está sendo lançado hoje e vai durar até 23 de novembro aberto. Então, façam as suas inscrições. Tchau. Tchau.